Olá meus amores, bom dia. Hoje eu vou cumprir a correção do conteúdo de gramática do capítulo 10 sobre o predicado terminal e vou dar o apontamento do mandul da última unidade da situação grávida das palavras parossíntomas e proparossíntomas, tá bom? Então vamos lá. Gente, o predicado terminal. Aqui, para chegar ao conselho, gente, nós vamos só observar que esse texto, não vamos precisar fazer tudo porque nós já temos ele em mão, certo? Nós vamos só observar o emprego dessa frase aqui, dessa frase. Os olhos de dois são muitos raros, certo? Então observe. Agora escreve. Qual é o sujeito e qual é o predicado? Então, os olhos de dois são quem são o meu sujeito e o meu predicado são muitos raros, certo? Então, olhos de dois é o sujeito, predicado são muitos raros, bom? Bem, qual é a palavra do predicado que indica a característica e qualidade do sujeito? Então, gente, qual é a característica e qualidade de quem? Raros. Vai se referindo a quem? Meu sujeito, certo? Essa palavra é um adjetivo, certo? Então, nós vamos lá para você saber o predicativo do sujeito, palavra que exprime a característica ou o estado do sujeito, não é isso? Em relação à mesma oração, continuo respondendo. Depois, o verbo que é assim, o pai é o verbo. É o verbo ser, né? São. Esse verbo, indicação, não é apenas liga o predicativo ao sujeito. Ele indica ação, não, né? Esse verbo não indica ação, apenas liga a característica, faz, aos sujeitos, olhos de bobo, tá certo? Então, ó, o verbo de ligação tem o quê? Une o predicativo ao sujeito da oração, indica a característica ou estado do sujeito, tá certo? Aqui, gente, nós vamos só observar essa questão aqui. Nesse caso, eles ficam admirados com os seres de boi, para o pronunciado ou não nesse ser. Terceira caixão. Rescreva a relação. Os olhos de boi são muito raros. Retirando o dedo e o verbo. Retirando o dedo e o verbo, é isso? Então, qual é o verbo, gente? Ó, os olhos de boi são muito raros. Então, nós vamos observarmos que foi tirado, que é o verbo, ser, são, né? Os olhos de boi são muito raros. Ah, no sentido, mudou ou permaneceu? Permaneceu. Ó, os olhos de boi são, ó, os olhos de boi, muito raros. Então, tá super entendido aqui, o verbo ser, certo? Mas, continuou mesmo, eu senti. Bem, assim, nesse predicado, a importância do significado, o recado, no predicativo do sujeito, raro, certo? Então, vocês estão observando que o verbo não foi tão importante, porque ele tinha o perfil para evitar títulos do sujeito, tá certo? O predicado gráfico, lá na área de móvel ou sintático, na oração. Então, se eu estou partilhando as móvel ou sintáticas, eu estou falando da análise sintática e da análise no colôsico, das análise cronaticais, é isso? Então, vamos lá. Os olhos de boi são muito raros. Nós temos o quê, gente? Os olhos de boi, nós temos o quê? Nós temos o sujeito, sujeito simples, certo? Olhos de boi. Eu tenho o quê? Temos o número de olhos, certo? E temos o quê? Temos o meu predicado, que são muito raros. E do meu predicado, eu tenho o verbo da sensação, temos o muitos raros, que é o meu predicado do sujeito. E quando eu faço a análise no colôsico, eu tenho o quê? Temos os, que é um artigo, o é um substantivo, de boi, que são adjetivos, tem os dois colôs, que tem o mesmo sentido de um adjetivo. Temos são, que é o verbo, muito, mais de verbo e raros, adjetivo, certo? Quinta questão. Leia e circula o predicativo do sujeito e depois faça a classificação com a classificação do predicativo circulado. Então, aqui, gente, nós podemos fazer o professor vai ser adentado. Então, adentado aqui é o meu predicativo. Aí eu vou fazer a comparação. Ele é o quê? Ele é o quê? O maneiro adjetivo, certo? O fateiro é de prata. De prata aqui é o quê? Uma opção mais adjetiva. É isso aí. Duas palavras são de tipo de um adjetivo. O aparelho de cristal é meu. Meu aqui, gente, é o meu predicativo. Meu aqui é o quê? O pronome, certo? A menina é bailarina. Bailarina aqui é o meu predicativo. E esse predicativo é o quê? O subisantivo, não é isso? Lá em casa, são os três. Temos o meu predicativo de três, que é três. E esse aqui é o quê? O numerário, certo? Então, na ordem ficou D, A, B, C e E, tá certo? Agora, leia o trecho da letra da música. Aqui nós vamos precisar fazer leitura, mas vamos observar, gente, ó, a todo texto é o curso de oração com o verbo C. Por quê, gente? Porque vocês podem observar. Temos o sujeito, a ele completa, o texto aqui, ó, a água de março é pau, é pedra, é o fim do caminho. Então, certo? Então, vocês podem observar que faz a referência do sujeito e completa sempre com o verbo C, que está na forma do singular E, tá certo? Nessas orações, o predicado é nominal ou verbal. O predicado é que é nome, na alça, verbo de ligação. Faça o que se pede. O próprio entre os três predicados nominais, em que o núcleo do predicativo é um subisantivo. Então, gente, tem vários, né? Então, é pago, pago é um subisantivo, é pedra, subisantivo, é o fim, subisantivo também, é o gosto, certo? Então, nesses outros também, todos são formados por subisantivo, tá certo? B, completa análise sintática, para explicar a vida, é a vida. Será que você vai fazer análise sintática? Compreensão das funções da oração, tá certo? Então, o predicado nominal é a vida. Verbo de ligação é, certo? Predicativo do sujeito, a vida. E temos o núcleo do predicativo, vida, tá certo? C, agora analise, como na atividade inferior, o predicado é o sol. Da mesma forma, gente, o predicado nominal é o sol. O verbo de ligação é, é o C, o predicativo do sujeito, o sol. E o núcleo do predicativo, sol, tá certo? Compreensão do predicativo do sujeito. Ele tem que preencher outra faixa no radical indicada. Aqui, ele vai dar sugestão de resposta. Vocês podem colocar todos. Então, sua voz é alta, vou completar com adjetivo. Então, sua voz é sonora, sua voz é bonita. Aqui, eu vou completar, essa frase com a opção de adjetiva. Então, Carlos está sem dinheiro, Carlos está com febre, Carlos está com valor, certo? Agora, eu vou completar com substantivos. Sua filha parece um modelo. Sua filha parece uma dançarina. Sua filha parece uma criança. E, eu vou completar agora com numerais. As perguntas são duas, as perguntas são quatro, as perguntas são outro. Em relação ao vídeo, gente, que ele pode observar. Que o predicativo de gênero pode ser formado por adjetivo, igual que só, adjetiva, substantivo e numeral, certo? Agora, vamos testar uma ação em que o predicativo de sujeito é o pronome substantivo. Então, aqui ele dá uma sugestão. Por exemplo, o culpado é você. Nós temos que o predicativo é formado pelo pronome substantivo, você, está certo? Leia. Aqui, nós vamos precisar fazer a leitura, mas vocês fecham a atenção. Ah, eu, eu sou o respondono. O predicativo de chacado é. Então, vocês percebem assim, eu sou o respondono. Aqui, vocês podem observar. Temos o nosso sujeito, temos o nosso perno de ligação e nós temos o nosso predicativo e o respondono, está certo? Então, o preté nominal é o perno de ligação, está certo? Bem, uma oração com perno de ligação pode ter predical verbal, que é o objeto direto. Por quê? Não, né, gente? Porque nós estamos fazendo de predicado nominal e é verbo de ligação. Não, pois, o verbo de ligação é um predicado e haverá a predicação do sujeito. Portanto, com perno de ligação, o predicado sempre será nominal. Então, tenha sempre isso em mente, está certo? Faça no gráfico, análise, mostra o sintaxe da relação. Se eu falo de análise com sintaxe, eu falo de análise dos dedos das orações e das formas dramaticais. Eu sou dengosa, nós temos o quê? Temos o nosso sujeito, eu sou dengosa, temos o quê? Nosso predicado, certo? Ó, eu sou dengosa, sujeito simples, núcleo, eu sou, nosso perno de ligação, o preté principal, eu predicado nominal e dengosa, eu, 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 predicativo do sujeito e o grupo do predicativo, certo? E agora, a questão gramatical, essa parte gramatical, é uma forma lógica. Eu, para o substrativo, sou verbo e dengosa, adjetivo. Dessa forma, na letra B, da mesma forma, vamos fazer análise dela. A vida é um teatro, nós temos o sujeito, vida, a vida, é o teatro e o grupo radical, certo? Então, vamos fazer análise. A vida é um sujeito simples, núcleo do meu sujeito, vida, o meu predicado é um teatro, temos o verbo, certo? O verbo de ligação, um teatro é o predicativo do sujeito e o grupo é o predicativo, teatro, tá certo? E nas classes gramaticais, tá assim, dá uma lógica, artigo, vida, substantivo, é verbo, um artigo, teatro e substantivo, tá certo? Agora, a faculdade de sintagismo, por extensa. Então, aqui, vamos dizer, a menina, que o tipo é o respondão. A menina, nós temos o sujeito, temos o predicado, temos o verbo de ligação e temos o quê? O predicativo do sujeito respondão. Fica bom, o sujeito simples menina, o núcleo do sujeito menina, o predicado final continua a respondona, o verbo de ligação continua, o predicativo do sujeito respondão, certo? Leia as perguntas. Nós vamos observar aqui, gente, essa questão do 10 fases referência ao espelho. Agora, eu compreço, olha o gesto dos mares, fazendo a concordância. Aqui, nós vamos completar como atrapalhado e confuso. Fazendo a concordância, o porquê, gente? A menina está. Nós, a pessoa, vamos sujeito aqui, a menina está, o que eu sujeito, ela foi a menina e está no singular. Então, a palavra que nós vamos completar, o seguinte, os agentes, eles também estão tentando, foi a menina e o singular. Então, a menina está, atrapalhada e confusa, certo? O que está no feminino e no singular. B, o mesmo que está, vamos completar como atrapalhada e confusa. Se está no sujeito, ele está no máximo mínimo e no singular. Eu vou completar com o adjetivo, de acordo também com ele. Então, o mesmo que está, atrapalhada e confusa, no máximo mínimo e no singular. C, as pessoas estão apaixonadas e confusas. As pessoas que nós falamos, é que você vai estar no feminino e está no plural. Então, os adjetivos também tem que estar no feminino e no plural. As meninas estão apaixonadas e confusas, no feminino e no plural. Os meninas estão, da mesma forma, se está no sujeito, no masculino e no plural. O adjetivo, apaixonados e confusas, no feminino e no plural. Certo? Gente, terminamos a nossa conversão. A tia vai fazer o apontamento para vocês sobre a simulação grata das palavras paroxígonos e proparoxígonos. Coisas que vocês já sabem, né? São a revisãozinha, gente. Então, as palavras paroxígonos. Acertam todos as palavras paroxígonos. Pernada em R, açúcar, que é o pôrder. Pernada em R, túnel, possível. Pernada em R, N, hífen e abdômen. Se a gente já falar que abdômen, ela pode ser aceita também sem a situação, tá bom? Então, X, ternada em X, tórax, látex, ternada em I ou I, ou seja, I, seguido ou não de S, júri, lápis, táxi, us, vírus, bônus, ternada em ônus, certo? Protônico, elétrons. Protônico, também acho que abdômen, tem um ou uns, álbum ou álbum, ân, órfão ou órgãos, ternada em pan, órfão, órfãs, imã, ternada em E, joguei, úteis, certo? Você pode exerir o botão de S, tá bom? Então, ternada em PS, fórceas e ternada em ditão. Gente, ternada em ditão, ou seja, eu estou falando de cor ditão, de vários ditões. E aqui, na página 130, tem todos os ditões, certo? Então, aqui eu só coloquei o ditão I e O, certo? Então, colégio, lábios, certo? E, se eu estou falando da situação gráfica, eu também estou falando das palavras pró-paroxígrimas. E da regra geral, vocês já sabem que todas as palavras pró-paroxígrimas são acentuadas, certo? Então, lâmpada, empréstimos, pêssego, estômago e sábio. Ou seja, regra geral, todas as palavras de símbolo são acentuadas. Gente, aqui, pra gente conferir o nosso conteúdo de gramática, o nosso meio, vocês vão fazer a correção das páginas 28, 20 a 23, tá bom? Um abraço!